Bom, então assim, o pessoal tem me perguntado muito sobre as cartas de crédito, como funciona na prática, direto no campo de batalha. Bom, vou dar um exemplo pra você, claro. Nós temos uma propriedade aqui de 1.200 hectares com 320 hectares abertos, tá? Lembrando, a financeira não paga fazenda que não esteja 100% redonda. Se ela tiver uma vírgula na parte documental, a financeira não vai pagar, ok? Uma coisa muito importante que você precisa saber é sobre capacidade de pagamento. É isso que a gente vai olhar. Então, vou dar um exemplo. Na minha realidade financeira, eu consigo comprar uma fazenda de 30 milhões? Não, não consigo, não faz sentido isso. É fora da minha realidade financeira. Existe uma equipe de avaliação, onde será feita a avaliação da fazenda. Nem sou eu, é uma equipe terceirizada. Então, a fazenda tem que valer no mínimo 30% a mais do que o valor que ela está sendo vendida. Por exemplo, nós temos uma área aqui de 1.200 hectares com 320 hectares abertos, aqui no Mato Grosso. E essa fazenda está sendo vendida por 13 milhões. O valor de mercado dessa fazenda é mais de 20. Se amanhã ou depois a financeira precisar liquidar esse imóvel, ela tem margem para liquidez. Então, toda propriedade que você pegar com a gente, que ela dá prorrogativa de operação de crédito, ela já é a propriedade que está bem abaixo do preço de mercado. Então, você vai estar fazendo um bom negócio por isso. Bom, entrada 3 milhões e 200, vai ficar 15 parcelas anuais de aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e pouquinho. Essas parcelas, elas são decrescentes, tá? Com o tempo, ela vai diminuindo. Então, daqui, por exemplo, daqui 3, 4 anos vai para 900 e assim sucessivamente. Até estabilizar aí mais ou menos 600 mil por ano, tá? Qual que é a vantagem de você negociar pela carta de crédito? Você vai economizar e muito. A carta de crédito, ela tem um juro total de 15 anos de aproximadamente 30% em 15 anos. Imagina quanto essa fazenda não vai valorizar em 15 anos, tá? Uma outra vantagem sobre as negociações convencionais, que são a rouba de boi e soja, é com relação a preço de commodity. Se você for negociar hoje uma fazenda em soja ou em rouba de boi, com um prazo aí de 3 a 4 anos, você sabe o que você vai pagar hoje, só que você não sabe o que você vai pagar daqui 4 ou 5 anos. Você pode cair numa armadilha, assim como já aconteceu com vários amigos meus, clientes e comigo também, de eu pagar mais do dobro da fazenda em 2, 3 anos, porque a soja subiu, porque a rouba do boi subiu. O grande diferencial desse negócio chama previsibilidade de pagamento. Você sabe o que você vai pagar. Você sabe que o ano que vem, você vai pagar tal parcela, tá? Do mais, basicamente, é isso.